Depois da desistência da Colômbia e da Argentina em sediar a Copa América por conta da pandemia do coronavírus, o Brasil se propôs a ser o país sede do campeonato. Após reunião emergencial nesta segunda-feira entre Bolsonaro e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, ficou decidido que o torneio será no Brasil, embora o governo depois tenha recuado dessa posição. Para especialistas da área de saúde, a pandemia não controlada e a aproximação de uma terceira onda da Covid-19 impedem que sejam realizados eventos de pequeno ou grande porte no país. A reportagem de Larissa Borer. O Brasil contabiliza mais de 460 mil vidas perdidas em mais de um ano de pandemia e a imunização da população contra a Covid-19 segue lenta. Isso, no entanto, não impediu que Jair Bolsonaro se reunisse com o presidente da Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, para dizer que o país sediará a Copa América. De acordo com a Confederação, as datas de início e término do torneio estão confirmadas entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Além disso, a Comebol quer fazer a final da Copa no Maracanã com a presença do público. Para o médico-sanitarista Arthur Quioro, o atual momento de pandemia no país impossibilita a realização de tal evento. No momento em que nós temos um recrudescimento já do número de casos, em que se desenha uma terceira onda sobre uma segunda que não acabou, em que o número médio de casos diários e de óbitos já está em crescimento, com a circulação de variantes correndo solta, com o total descontrole em várias regiões do país, com o aumento da taxa de ocupação das internações e leitos de UTI, tanto no setor público como no setor privado, só pode se tratar de uma brincadeira, de um escárnio. É inadmissível, sob todos os aspectos. Gerson Salvador, médico especialista em infectologia e saúde pública, avalia que sediar um evento internacional significa mais pessoas circulando. Segundo ele, se o governo argentino não aceitou por questões de segurança, o Brasil, que está com o pior cenário do mundo em relação à pandemia, deveria ter feito o mesmo. Estamos num momento de ascensão de casos, de ascensão do número de leitos ocupados também, uma situação bastante preocupante no país afora, e a gente tem visto o presidente promovendo aglomerações sem máscara, a gente tem visto pessoas do campo do bolsonarismo fazendo campanhas contra as vacinas, fazendo campanhas a favor de tratamentos com medicamentos ineficazes, e agora o presidente resolve receber um evento internacional no país, com pessoas que vão circular por diversos estádios, em estados diferentes. E isso não é uma atitude prudente. Se a Argentina não aceitou por questão de segurança, com preocupação em relação à pandemia lá, que está crescendo também no país, imagine nós com o pior cenário do mundo. Então, parece uma atitude deliberada. Parece que o governo federal visa a disseminação do vírus e o descontrole da pandemia. A Confederação Sul-Americana de Futebol fez questão de mostrar a porcentagem de eficácia do protocolo sanitário da entidade, o mesmo da Copa Libertadores e Sul-Americana, cuja eficácia é superior a 99%, segundo dados da Comebol. Para o jornalista José Trajano, que apresenta o programa Papo com José Trajano na TVT, o Brasil ser o país sede da Copa América é um tapa na cara da população brasileira. Segundo o comentarista esportivo, falta a prioridade do governo com a vacinação. Uma pouca vergonha, um tapa na cara, como muitos já disseram, um tapa na cara da população brasileira, uma desfaçadez, uma tentativa de desviar o foco desse desgoverno, que está caído nas pesquisas, que está sob uma CPI da pandemia. Então, é uma tentativa de desviar o foco, que trazendo para cá, um país que tem quase 500 mil mortos, 17 milhões de infectados, trata-se de uma molecagem safada, sem vergonha, de um governo genocida. Mas o governo não tem prioridade alguma no combate à pandemia, só é um governo negacionista, que é contra uso de máscara. Lembre-se que o presidente até hoje não se vacinou. Ele foi muito rápido no gatilho para aceitar a Copa América ser realizada no Brasil e atrasou por meses e meses e meses a compra das vacinas da Pfizer e do Butantan. Se ele tivesse essa mesma agilidade que ele teve agora, da noite para o dia, aceitar e patrocinar a Copa América no país, em relação às vacinas, muitos brasileiros não teriam morrer. O médico infectologista e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Alexandre Padilha, enviou o ofício nesta segunda-feira para João Dória, pedindo que o governador proíba os jogos da Copa América em São Paulo. Segundo Padilha, cabe aos políticos tentar barrar o projeto genocida de Bolsonaro. Mais uma vez, Bolsonaro prova que não tem qualquer limite em decisões de estímulo, aglomeração, de normalizar a tragédia que nós vivemos diariamente, com mais de duas mil pessoas morrendo, de normalizar o cenário devastador de cidades que entraram em colapso no sistema de saúde, como Manaus. E por isso, nós temos que impor esses limites a esse projeto genocida. Por isso, entraremos em todas as frentes possíveis. Seja na ação conjunta do PT, no Supremo Tribunal Federal, que busca impedir a organização desse evento aqui no Brasil, seja uma ação junto aos governos estaduais, que podem ser sedes convidadas, para que eles se neguem a receber esse evento e, com isso, possam interromper essa escalada do genocídio. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí E aí Tchau.